Gravando com o presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, presidente Roberto Pires, por que o SEBRAE resolveu se instalar em Itacoaralto? Pois é, com muita alegria que a gente está abrindo as portas aqui desse posto do SEBRAE. Na verdade é uma forma da gente descentralizar o nosso atendimento. Itacoaralto, que é um bairro muito importante de Palmas, considero até mais do que um bairro. A pujança da sua independência também da sua economia, um grande número já de atendimentos que nós temos aqui, microempreendedores como individuais, como microempresas também. Acho que dessa forma a gente vai estar facilitando o acesso dessas pessoas aos nossos serviços. Esse é o intuito da gente estar abrindo as portas aqui do SEBRAE hoje. E está previsto para inaugurarmos outra unidade, provavelmente nos próximos 10 dias, em Palmas, em outro bairro, e mais uma também em Colina do Tocantins. Uma forma que a gente tem que procurar cada vez mais facilitar o acesso das pessoas.